Ih, cachorrada é! Morre logo, dá logo a vida com ele, desgaste. É mesmo não. Desgaste o filho fazer aí. É da sua conta? Sim. Ah, mãe vai tomar isso. Ah, eu não paro. Dois cachaceiras. Seu pai é lindo. Ai, olha pai, homem lindo. É lindo. Fala com o Beli, que parece com ela. Tapa de revista. Parece com você. Eu mesmo não. Vai, pai, para. Oxi. Não é, velha? Fica quieto, velho. Ai, pai, para. Vai embora. Azareta. O Azareta. Sobe. Eu chamei o Azareta. Eu não chamei o seu papainzinho. Vai embora. Vai embora. Você Azareta. Você Azareta. Eu não chamei o seu nome. Eu não chamei o seu nome. Eu não chamei Larissa. Faz favor. Falei Azareta. Ô Azareta.